Em 710, nasceria em Belém, veja aí a profecia de Miquéias, então 5, 2, e o cumprimento Mateus 2, 1. 1452, uma estrela apareceria, veja aí, registrado em números 24 e 17, cumprimento Mateus 2, 2. 698, anunciaria o seu nascimento, Isaías 60, versículo 3, veja aí, Mateus 2, 9 e 10. Seria chamado do Egito, Osaias 11, 1, cumprimento Mateus 2, 15. 1451, seria profeta como Moisés, suas palavras julgariam o povo, Deuteronômio 18, 15 a 19, cumprimento João 7, 15, 16. João 12, 47 e 48. 698, seria ungido pelo Espírito, Isaías 61, 1, cumprimento Mateus 3, 16, Lucas 4, 17 a 21. 487, entrada triunfal em Jerusalém, montada em um fumento, veja Zacarias 9, 9. E o cumprimento Mateus 21, 1 a 11. 713, milagres da cura do seu reino, Isaías 35, versículos 5 e 6. Veja aí o cumprimento Mateus 11, 4 e 5. 742, seria desprezado pelos judeus, Isaías 53, 1 a 3, veja aí o seu cumprimento, João 1, 11. 845, no ano 1000, seria aborrecido sem causa, Salmos 35, 19. 845, veja aí o cumprimento, João 15, 24 a 26. 945, também no ano 1000, seria traído por um amigo, Salmos 41, 9. 945, cumprimento João 13, 18 e 19. 487, seria preso, seus seguidores o abandonariam e se dispersariam, Zacarias 13, 7. Veja aí o cumprimento Mateus 26, 31. 487, seria aí vendido por 30 moedas de prata, que logo seriam jogadas no templo, Zacarias 11, 12 e 13. Veja o cumprimento Mateus 27, 9 e 10. 1047, se juntariam judeus e gentios contra o Messias, Salmos 21, 3. Cumprimento Atos 4, 26 e 27. 740, pedra de tropeço para Israel, Isaías 8, 14 e 15. Isaías 28, 16. Salmos 118, 22. Cumprimento 1 de Pedro 26, 8. 710, o golpeariam no queixo, Micéia 5, 1, Lucas 22, 63 e 64. Cumprimento 712, o cuspiriam no rosto, Isaías 56. Cumprimento Mateus 26, 27. Marcos 14, aí versículo 65. 1017, suas mãos e pés atravessados. Salmos 22, 6. Cumprimento João. 1017, suas mãos e pés atravessados. Salmos 22, 16. Cumprimento João, 20, 24 e 27. 538, seria executado, mas não por sua própria maldade. Isaías 53, 5. Cumprimento João, 19, 6. 1017, escarnecido por seus inimigos. Salmos 22, 7. Cumprimento Marcos, 15, 29 a 30. Ano 1000, lhe dariam fel e vinagre. Salmos 69, 21. Cumprimento Mateus, 27, 34 e 38. 1017, lançareiam o sorte sobre as suas roupas. Salmos 22, 18. Cumprimento Mateus, 27, 35. 712, seria contado com os transgressores. Isaías 53, 12. Guarda aí com Marcos, 15, 27 e 28. Ano 1000, seus ossos não seriam quebrados. Salmos 34, 20. Cumprimento em João, 19, 33 e 36. Ano 487, seu corpo seria traspassado. Concorda com Zacarias, aí de 12, 10. Que é a profecia. E cumprimento em João, 19, 34 a 37. 712, seria sua sepultura com os ricos. Isaías 53, 9. Aí, comprovando em João Mateus, 27, 57 a 60. 1060, ressuscitaria os mortos. Salmos 16, 10. Concorda com Atos 2, 25 a 32. 1048, acenderia o céu. Salmos 68, 18. Concorda com Atos 1, 9. Efésios 4, 8. 538, seria executado, na semana 69, de anos, 483 anos depois do decreto para restaurar Jerusalém. Foram, então, dados três decretos. O de Ataxésis foi entre 454 e 444 a.C., o que colocaria, então, o seu cumprimento entre o ano 29 e 39 da Era Cristã. Então, veja aí, Daniel 9, 25 e 26. Então, a cronologia bíblica, comparada com a história secular da sua época, estabelece que Cristo foi crucificado aproximadamente no ano 30, depois de Cristo, de 30 a 33,5. Então, dentro exatamente dessa época aí que está previsto. O livro de Daniel. O livro de Daniel, que também tem aí a sua profecia, principalmente baseada aí no sonho de Nabucodonosor. E que todos esses reinos aí se cumpriram e ainda estão se cumprindo e ainda tem coisa para se cumprir. Você veja aí nessa figura ilustrativa. E, por último aí, no ano 1000, se sentaria a destra de Deus, Salmos 110, 1 e cumprimento o ato 7, 55 e 56. Então, nós vimos aí algumas profecias bíblicas a respeito de Jesus, do Messias, e que se cumpriram. Alguma coisinha ainda falta para se cumprir nisso que nós vimos. Agora, existem as outras profecias ainda, e muitas ainda, a respeito de coisas que estão acontecendo, a respeito das coisas que vão acontecer ainda, que são as profecias escatológicas, do final aí dos tempos, e que podem, de repente, aí serem desencadeadas. Pode começar, de repente. Se houver o arrebatamento da igreja hoje, Jesus ia buscar a igreja, nós vamos ser transformados, vamos nos encontrar com Ele nos ares. Aí começa o Tribunal de Cristo, na Terra, a Grande Tribulação. Depois, ainda vem aí, no final da Grande Tribulação, Jesus desce para livrar os judeus da destruição total. Aí vai se iniciar aí o milênio, mil anos de Jesus governando sobre a Terra. Então, tem muita coisa aí que vai acontecer no futuro, que pode começar a partir de hoje. Ninguém sabe o dia, nem a hora que Jesus vem buscar a sua igreja. Mas vamos ver aí, então, a nossa leitura bíblica da lição de hoje. A nossa leitura de hoje está registrada em Isaías 53, e nós vamos ler aí do versículo 2 ao versículo 9. Vamos ler. E nós vamos ler. Glória a Deus. Nesta palavra profetizada aí por Isaías. Então, ele inicia aí o capítulo número 53, então, do livro do profeta Isaías. E ele diz, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. E aí, vamos lá.